Mas tu sabes onde é que veio aquela gargalhada? Sei. Pronto, e acho que foi o único. Acho que a Marcia também abriu a porta uma vez para te viver. Mas eu estava ao pé de ti, então ela depois foi-se embora. E o André que veio até ao pé de nós, mas depois também não falou muito contigo. Só ficou lá ao pé. Pronto, agora não sei se falaram onde estás. Tenho que perceber que é uma brincadeira. Não tenho que perceber que é uma brincadeira. Não tenho que perceber isso. Eu percebo o que é que se passou. Não tenho que perceber que é uma brincadeira. Percebes? É um brinco. Simplesmente nunca pensei. Eu vou gostar-se tanto. Pronto. Estamos todos diferentes. Se calhar também me afeta tanto de vida como estou. Ou até pior. Se calhar ali passava-me pior que tudo. Mas eu estou bem, Jéssica. Tenho saudades da minha família, mas eu estou bem. Aquilo afetou-me pela situação que foi. E quando reverem as imagens vão perceber. Por isso é que eu te estou a dizer. E se calhar eu no teu lugar, da maneira como eu estou. Tenho que estar nesta semana se calhar a reagir pior que tu. Percebes? Portanto, o que eu tenho de perceber é que eu... Pronto. Não te larguei um bocadinho. Se calhar eu fui chata demais. Mas... Também me deixei chata. E o facto de viste-te tomar um bocadinho almoço e pensar um bocadinho noutra coisa. Vai-te fazer bem. Pensei muito nisso. Quando me transforma, eu pensei que não posso levar duas, por favor. Mas depois, quando me pensei, se calhar levar uns asejos ou na Pali. E tu? Eu o quê? Não dormi nada. Olha, fiquei um bocadinho a olhar para ti. Estavas a dormir. Fiquei um bocadinho a olhar para ti. E tu?